Humm, esse é um vídeo que deixa a gente com um pouco de saudade. Saudade de 15 famosos do Brasil e do mundo que tiveram suas vidas tiradas, algumas vezes até por fãs. Quer saber tudo? Tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando. Oi gente, tudo bom? Vamos lembrar sobre 15 famosos do Brasil e do mundo que foram assassinados, tiveram suas vidas tiradas, alguns por fãs e pelos próprios amores por Amanda Bueno, dançarina do funk, conhecida como uma das integrantes da Gaiola das Popozudas. O mundo do funk, por exemplo, ela era super conhecida. Ela foi assassinada pelo noivo em 2015, aos 29 anos de idade. Lembrando que esse vídeo é apenas um resumo e esse caso deu muito o que falar. Outro caso de outra dançarina que também foi assassinada pelo próprio noivo foi Ana Carolina Souza Vieira. Ela, que era cearense, dançou em vários grupos famosos e inclusive chegou a ser destaque no Domingão do Falsão da TV Globo. A morte dela em 2015 foi provocada supostamente por ciúmes. O noivo não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso, tá cumprindo pela pena. Dizem que até tentou fugir da cadeia, mas continua pagando. Poxa, 29 anos, alguém que tinha muita vida pela frente. Esse caso também deu muito o que falar. Um caso do mundo do esporte que repercutiu e que até hoje muita gente comenta é sobre Andrés Escobar, ex-jogador de futebol colombiano. Em 1994, ele fez um gol contra que acabou eliminando a Colômbia da Copa do Mundo todos os Estados Unidos. Ele foi assassinado aos 27 anos de idade, pouco tempo depois da Copa, em uma briga num bar em Medellín, na Colômbia. Um fã, um torcedor, estava inconformado com a derrota da Colômbia com a eliminação e acabou assassinando o rapaz. Uma morte de Daniela Pérez até hoje provoca muita comoção entre os brasileiros. A atriz fez Cananga do Japão, Barriga de Aruguel, de corpo e alma. Infelizmente, ela encontrou Guilherme de Padua, também ator que participava da trama. E ela foi assassinada aos 22 anos de idade, em 1992, pelo ator Guilherme de Padua, com participação de sua esposa. Ambos pagaram as penas. Hoje, Guilherme de Padua é pastor evangélico e a gente fica com saudade da Daniela Pérez. A atriz Dominique Dune nunca tinha namorado antes, mas se apaixonou por um John Thomas Severi, um ajudante de cozinha que trabalhava num dos restaurantes mais conhecidos de Hollywood. Ela até levou para conhecer a família. Ela ficou super famosa nos Estados Unidos após sua participação no filme Poltergeist e recebeu vários outros convites para filmes e séries. O namorado não aceitava, chegou a agredi-la por três vezes. Numa, ela entrou em coma e infelizmente não resistiu. Ele apenas passou três anos na cadeia. Nessa história tem também um grande ator brasileiro que fez sucesso principalmente nos anos 1980, o Fernando Almeida. Participou de novelas como Vale Tudo, ao lado de Regina Duarte. Ele foi assassinado aos 24 anos de idade, em 2004, após um baile funk no Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele aparentemente seguia para casa e, infelizmente, acabou entrando numa briga. Muita gente lembra com saudade e algumas pessoas nem acreditam que Fernando Almeida partiu. Ele deixou um filho com a atriz Antônia Fontenelle. John Lennon, cantor, compositor, um dos Beatles mais famosos, um dos cantores e compositores mais famosos de todos os tempos. Ele foi assassinado na porta de um hotel em Nova York, aos 40 anos de idade, por um fã que aparentemente não aceitava a separação de Don Lennon e o fim dos Beatles. Tudo pela música, tudo pelo ídolo. Que pena. Até hoje, ele faz parte da música mundial e vai fazer por muito tempo. Sucessos, como o Inmed, estão na memória popular. Judith Bassi era atriz e dubladora. Bom, ela conquistou o mundo inteiro em filmes como Dançando com o Fogo, Tubarão, A Vingança, Em Busca do Vale Encantado. Pois é, mas aos 10 anos de idade, uma crise no casamento, a mãe e o pai queriam se separar. O pai resolveu assassinar a mãe e assassinar a filha aos 10 anos de idade e se matou em seguida. Ali, em 1988, acabava a trajetória de umas atrizes mirins mais promissoras de todos os tempos. Em 2003, o assassinato da atriz Lana Clarkson chocou os Estados Unidos. Ela foi encontrada morta com um tiro na boca na casa do produtor musical Phil Spector. Muita gente acreditou que realmente ela tinha se suicidado, mas a promotoria conseguiu provar nos tribunais que Phil era um agressor de mulheres e que já tinha ameaçado outras mulheres. E acabou que o júri não acreditou que ela tinha se suicidado e ele foi preso, condenado pelo assassinato. Em 2013, MC D'Aless era um dos nomes mais promissores do funk, da música da quebrada brasileira. Com 20 anos de idade, ele participando de um show em uma quermesse em Campinas, em São Paulo, ele acabou recebendo três tiros, um muito próximo ao peito e acabou falecendo. Até hoje, muito tempo depois, muitos funkeiros, muita gente que gosta da música da quebrada, lamenta e comenta a morte de MC D'Alessio e nunca se soube quem foi o assassino. Phil Hartman era um astro do cinema americano, principalmente nos anos 1980 e 1990. Ele foi casada com Green e eles tiveram filhos, mas, segundo a imprensa americana, a esposa usava drogas e o marido, o Phil, não queria. Em uma briga, em 1996, ele chegou em casa e viu-a utilizando drogas, ameaçou deixá-la. Ela não gostou, assassinou o marido e se matou logo em seguida. O crime chocou os Estados Unidos. Rafael Miguel foi ator de novelas do SBT e também da Globo. Fez chique-titras e muita coisa legal na TV brasileira. Mas, em 2019, apaixonado, aos 22 anos de idade, foi com os pais à casa da namorada, em São Paulo, pedi-la em namoro. Muita gente ficou triste, mas tanto ele quanto os pais foram assassinados pelo pai da jovem, que até hoje, em 2022, não foi preso e a polícia segue em busca de informações. Robert Knox participou do filme Harry Potter, jovem, com 18 anos de idade, em 2008. Após uma briga em um bar na Inglaterra, ele foi tentar defender o irmão e acabou levando uma facada de um dos rapazes na briga. Até hoje, muita gente lamenta. O intérprete do Marcos Bell faleceu super jovem e foi um dos poucos integrantes do Harry Potter, um filme que ganhou o mundo inteiro, que já nos deixaram, e ele deixa saudade. Selena Quintanilha era um dos maiores nomes da música estadunidense e também da América Latina nos anos 1990. A jovem promissora tinha e tem muitos fãs até hoje, mas em 1995, aos 23 anos de idade, após uma discussão envolvendo ela e a presidente do seu fã-clube, dinheiro supostamente estava faltando. A presidente, a fã, acabou assassinando a cantora durante uma discussão em um hotel nos Estados Unidos. Tem também um dos maiores nomes da história do cinema, a atriz Sharon Tate, que era casada com Roman Polanski, uma grande atriz e um dos maiores nomes do cinema. Pois é, mas ela aos 26 anos, grávida, em 1969, foi assassinada por seguidores de uma seita, de Charles Manson, uma das seitas mais comentadas da história. Eles invadiram a mansão onde morava a atriz e a assassinaram com muitas sacadas. Até hoje, esse assassinato é comentado e se tornou até vários filmes. Como eu disse, esse é um breve resumo, não é um resumo das histórias, tem como se aprofundar muito mais sobre esses assuntos bem polêmicos. Mais gostoso do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Segue a gente e se inscreve no canal e no bloco social. Tchau. Tchau.